Olá alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Santina, lembram de mim? Então vamos estudar ciências, vamos para mais uma aula de ciências. Mas antes, vocês já sabem, vamos relembrar os nossos combinados. Vocês sabem, né? É preciso lavar muito bem as mãos e ficar em casa tranquilos, combinado assim? Depois, na hora de brincar, procure manter uma distância entre uma pessoa e outra, dos seus amigos, dos seus familiares, dos seus irmãos, ok? E também, se for preciso tossir ou espirrar, faça isso na dobra do cotovelo. Por enquanto, vocês já sabem, né? Que até o momento não existe vacina. E o distanciamento é a melhor maneira de evitar o contágio pelo coronavírus. Estamos entendidos assim? Muito bem, né? Então, olha lá, vamos começar. Vocês já estão ali com todos os materiais, como sempre, um caderno, folha de papel, ou o lápis, a borracha, a caneta, tá tudo prontinho ali? Então, para quem já está tudo pronto, já pode começar as anotações ali, a data de hoje e aula número 24 de ciências. Eu vou dar um tempinho para que vocês façam isso e eu já volto. Já notaram? Tudo certinho ali? Podemos começar a nossa aula? Então, vamos lá. O tema da aula de hoje é a continuação do terceiro trimestre. Lembram que nós começamos a falar sobre a Terra e o Universo? Começamos a falar sobre cosmologia, astronomia, astronáutica, né? E hoje nós vamos dar continuidade, tá? Mas antes de começarmos, vamos relembrar as aulas passadas? Vocês lembram da nossa viagem ao espaço? Estão lembrados que nós começamos a construir um modelo de foguete, não é? E também eu pedi para vocês desenharem ou descreverem como seria o traje espacial desta nossa viagem. Estão lembrados ali? Olha só, os modelos de trajes espaciais da NASA, não é? E aí eu tenho algumas imagens aqui de crianças que fizeram a tarefa e mandaram. Olha só que bacana. Aqui, olha, da Escola Municipal Leonor Castelano, o Dereck mandou para mim aqui o seu desenho e modelo de foguete. Da Escola Marçal Justen, também o estudante Marcos, mandou, olha só, o seu desenho da nave espacial, né? Que bacana que ficou. Da Escola Professor Brandão, a Liz mostrando ali o seu foguete. Também da Escola João Macedo Filho, a Samara, a Luísa, a Maria Eduarda e a Alane fizeram, né, os seus foguetes. Que bacana que ficou. Aqui da Escola Doutor Oswaldo Cruz, temos ali o Arthur. Muito bem, Arthur, ficou lindo. E a Kimberly, que fizeram as atividades. Também aqui da Escola Anaela, a estudante Isabela e o Brian mandou aqui as imagens do foguete e do traje espacial. Também aqui da Escola Vinhedos, a Camila mandou aqui o modelo, né, de foguete que ela construiu. E o Seijosela Martini, a estudante Nayane, mandou a imagem do foguete que ela construiu. Que bacana. Parabéns a todos ali e a todas as crianças que fizeram as atividades, tá? Continue fazendo assim. Então, dando continuidade à nossa aula, que começamos já na semana passada, vocês lembram dessas questões que eu falei com vocês, que nós perguntamos? Vejam ali, ó. Como é viver no espaço? Quem foi a primeira pessoa a viajar ao espaço? O que é preciso para ser astronauta? Qual o destino das viagens espaciais? Como que os astronautas são treinados? Como eles comem? Como eles dormem? Como que o corpo suporta essa pouca gravidade, né, que na verdade não é uma ausência total de gravidade, tá certo? Então, vamos recordar um pouquinho o que nós vimos na aula passada, tá? Vejam lá, ó. Nós começamos a contar um pouco da história das viagens espaciais. Lembra o que nós falamos do Sputnik? Foi o primeiro, né, em 1957. Depois, o Sputnik 2, também em 57, com a cadelinha laica. Lembra o que nós falamos da cadelinha? E depois, em 61, o Yuri Gagarin. Vocês estão lembrados daquele vídeo que nós passamos, né, do Yuri Gagarin saindo, né, da atmosfera terrestre? Muito emocionante, né? Muita coragem também, viu? Mas daí a gente estava pesquisando sobre as viagens espaciais e aí eu fiquei perguntando assim, ó, será que existe também alguma mulher que é astronauta? Vocês já ouviram falar de alguma mulher que, né, fez uma viagem espacial ou somente os homens podem ser astronautas? O que que você acha? Sim, claro que pode, verdade, não é? E você sabe quem foi a primeira mulher a viajar ao espaço? Eu vou contar para vocês agora, olha só. A primeira mulher foi a cosmonauta Valentina Tereshkova. Ela foi em 1963, ela conseguiu orbitar a Terra. Ela foi a primeira mulher a ir ao espaço e, na época, ela tinha 26 anos, super jovem e passou quase três dias ao redor, orbitando, né, ao redor da Terra. Ao todo, ela orbitou a Terra 48 vezes. Olha só que corajosa. Estão vendo a imagem dela aí? Eu trouxe um videozinho também mostrando a Valentina entrando na nave espacial e saindo. Vamos assistir a esse vídeo? E aí Amém. 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 Vocês viram que mulher corajosa, hein? E você, menina ali, também gostaria de ser astronauta como a Valentina? Nossa, que bacana, não é? Corajosa, valente. Olha que jóia, um exemplo para nós, não é? Mas vamos continuar a nossa história das viagens espaciais. Vocês lembram também que a missão Apolo 11, olha só essa imagem ali, né? Que os astronautas, lembram dos três astronautas, Neil Armstrong, Edwin Aldrin e Michael Collins, chegaram à Lua em 1969. E vocês lembram também que o Neil Armstrong disse essa frase, que é muito legal para a gente refletir sobre ela? É um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade. Lembram que eu pedi para vocês ali conversarem com seus familiares sobre o significado desta frase? É muito significativo, né? E muito interessante nós pensarmos sobre o que significa isso. Foi um passo pequeno ali na lua do Neil Armstrong, mas imaginem quantos avanços para a humanidade esse gesto teve, né? E falando em gesto, eu trouxe aqui também um gesto muito bonito. Olhem aqui, é uma história que aconteceu em 1975. Estão percebendo, gente, que eu estou falando um pouquinho da história? Em 1975, as naves Apolo 18 dos Estados Unidos e a Soyuz 19 da então ainda União Soviética foram lançados com um intervalo de poucas horas entre elas. Então foram quase que juntas ao espaço. Dois dias depois, elas se encontraram a mais de 220 quilômetros da superfície da Terra. E um pouco mais tarde, o russo Alexei Lenov, que era o cosmonauta russo, e o cosmonauta Tom Stafford, da NASA norte-americano, eles apertaram as mãos num gesto muito bonito que entrou para a história das viagens espaciais. Aí a União Soviética e os Estados Unidos tentaram ali fazer uma aliança com respeito às viagens espaciais. Que bonito que foi esse gesto para toda a história da humanidade. Veja que gesto lindo, não é? Mas dando continuidade, né, a nossa história das viagens espaciais, até onde isso vai acabar? Até hoje, né, gente? Não acaba nunca, porque o ser humano está sempre inventando, está sempre descobrindo a ciência e a tecnologia. Vocês lembram, né, das nossas aulas lá do comecinho. E aí, olha só, em 1998, teve início a construção da Estação Espacial Internacional, que nós chamamos de ISS, tá? Então daqui para frente nós vamos falar ISS, e vocês já sabem que é a Estação Espacial Internacional. E no ano 2000, a primeira tripulação foi lançada da Rússia, com três astronautas. Mas somente em 2011, vocês veem, há poucos anos atrás, que ela foi concluída e inaugurada oficialmente. Até hoje ela está lá e ela serve de base laboratório científico para muitos países, não só para os Estados Unidos e a União Soviética, que hoje é a Rússia. Não existem outros países da Europa e da China que também têm viagens e exploração espacial. Então, a Estação Espacial Internacional, ela até hoje serve de pesquisa para vários países, tá? E podem, esses astronautas podem permanecer lá até seis meses dentro da Estação Espacial. Mas eu trouxe aqui um vídeo, vocês devem estar curiosos, como que é, né, essa Estação Espacial? Então, eu trouxe aqui um vídeo do Planetário, do Rio de Janeiro, que fez um documentário explicando como é a ISS. Vamos assistir ao vídeo? A Estação Espacial Internacional, ou ISS, é uma das maiores construções que o homem já fez até hoje. Vamos acompanhar como isso ocorreu. A uma altitude de 400 quilômetros, a Estação Espacial Internacional está nos observando. Orbitando a Terra, ela faz uma volta completa a cada 90 minutos, a uma velocidade de 28 mil quilômetros por hora. Foi construída ao longo de 13 anos, desde 1998, com mais de 70 voos russos e americanos que transportaram cerca de 100 componentes, a um custo de 100 bilhões de dólares. Com 108 metros de comprimento, é movida a energia solar e seu espaço habitável é equivalente a um Boeing 747. Equipada com vários laboratórios, é uma plataforma única para experimentos, observação, pesquisas sobre mudanças climáticas e o universo. É uma parceria de 15 países e tem seis tripulantes permanentes que permanecem a bordo por até seis meses. Os astronautas chegam através da nova russa Soyuz, partindo da base de Baikonur, no Cazaquistão. Duas Soyuz são mantidas na estação se for preciso uma retirada. Ela se revela a cada dia uma ferramenta importante para compreender nosso sistema solar e será usada pelo menos até 2020. A Estação Espacial Internacional fica girando ao redor da Terra com seis astronautas a bordo. Dentro dela, os astronautas podem fazer várias pesquisas. Uma das mais importantes pesquisas é ver o comportamento do homem quando está sujeita a uma falta de peso, uma sensação de falta de gravidade. Nós podemos ali testar os limites do homem e, com isso, tentar fazer viagens para o espaço. Vale lembrar que o Brasil participou e continua participando de algumas atividades da Estação Espacial Internacional. Em 2006, nós enviamos um astronauta para a Estação Espacial que ficou alguns dias lá fazendo alguns experimentos. Foi o Major Marcos Pontes. Através dessas observações, podemos ver as queimadas, os fluxos dos rios, saber como anda a nossa atmosfera, poluição e muitas outras coisas mais. Viver dentro da Estação Espacial não é uma coisa muito simples. Os astronautas preparam-se durante anos para poder chegar lá e ter essa sensação de falta de gravidade, ausência de peso. Tudo flutua, então as coisas têm que ficar presas porque senão poderiam causar problemas. Ir ao banheiro, o simples fato de ir ao banheiro já é uma coisa complicada. Dormir, eles têm que dormir presos. Mas isso é muito importante. Esse treinamento fará com que nós possamos viajar para lugares além da Lua, como nós já fomos. A previsão é que faremos uma viagem para a Marte só a partir de 2030. Isso será um grande esforço para o homem. Um grande passo para a humanidade. E aí, viram que interessantíssimo o vídeo produzido pela Fundação do Planetário do Rio de Janeiro, tá? Vocês viram que ele disse que a ISS é uma das maiores construções feitas pelo ser humano. Vocês já imaginaram como foi construído? Vocês viram lá um pedaço do vídeo que mostra que foram levados pedaços e lá foram sendo ajeitados no espaço a 400 quilômetros de distância. Não é tanto, gente. Não é tanto. A distância da Lua é muito mais do que onde está a ISS. Da Terra até a Lua é muito mais, tá? Nós vamos falar isso nas próximas aulas, tá? Sobre a distância entre os astros no céu. Mas voltando aqui a falar da ISS, lá estão morando lá atualmente seis astronautas, seis pessoas, tá? E lá vocês viram também que ele disse que ela serve de base para outras viagens que poderão ser feitas. Por exemplo, ele citou ali a viagem a Marte, que está programado para 2030. 2030, vocês já pensaram ali? Então, a ISS é uma base para fazer experimentos científicos sobre como que o corpo humano reage à microgravidade. Vocês viram que ele falou muito bem aí, né? Não é que seja uma ausência total de gravidade, né? As coisas flutuam. Vocês vão ver daqui a pouquinho que eu vou mostrar nos vídeos que eu trouxe, tá? Mas também, no final, vocês prestaram atenção que ele retomou a frase que o Neil Armstrong disse lá em 1969. Ele retomou, ele disse que a ISS pode ser também um pequeno passo, né? Ali para os astronautas parecem coisas pequenas que eles fazem, mas é um grande passo para a humanidade. Quantas tecnologias, quantos experimentos que estão sendo realizados ali para melhoria, às vezes, da vida aqui na Terra, não é? Então, é muito interessante isso, né? Nós vamos falar mais agora da ISS, daqui a pouquinho, tá? Mas vocês lembram também que o locutor falou sobre o Marcos Pontes? O Marcos Pontes é o nosso astronauta, né? É o primeiro astronauta brasileiro a ir para o espaço. Ele foi no dia 30 de março de 2006. Ele foi lá para a ISS, a bordo de uma nave russa chamada Soyuz. Olha que emocionante. Ele fez lá várias pesquisas. Ele fez pesquisas que parecem muito simples, né? Ele viu como que os feijões germinam em microgravidade. Fez outros experimentos sobre a reação dos seres vivos nesse espaço que tem pouca gravidade, não é? Gente, é muito interessante vocês pesquisarem um pouquinho mais sobre a vida do Marcos Pontes, né? E olha só, eu trouxe também outras informações. Tem uma astronauta que se chama Cristina Koch. Ela, em 2019, no ano passado, ela bateu o recorde de ficar mais tempo lá na Estação Espacial. Ela ficou 328 dias no espaço. Olha só, quase um ano. Ah, professora, você não falou que era só seis meses? Mas é que ela conseguiu ficar lá porque ela tinha uma pesquisa muito interessante que aí foi autorizado a sua permanência lá na ISS. Qual era essa pesquisa, né? Ela precisava coletar mais dados sobre os efeitos dos voos espaciais de longa duração na saúde dos astronautas. Por que isso, né? Imagina, então, daqui a 10 anos, 2030, nós conseguirmos fazer uma viagem a Marte, por exemplo. Precisamos cuidar da saúde dos astronautas. Como que eles irão aguentar nessa viagem? E para isso, precisamos de pesquisas científicas para fazer com que dê tudo certo uma viagem como essa. Não é bem bacana? E vocês notaram também quantas mulheres que estão envolvidas ali nas viagens espaciais. Não é só homens, não. São homens e mulheres, jovens e velhos, idosos, que estão à frente dessas viagens espaciais. Gente, agora eu tenho uma tarefa para vocês. Observem aqui. Eu quero que vocês construam agora uma linha do tempo. O que é uma linha do tempo, né? Vocês vão colocar em forma as datas e os acontecimentos relacionados às viagens espaciais. Então, eu tenho um exemplo aqui, olha só. Lá na antiguidade, como era, né? Vocês lembram que a observação dos astros lá era só olho nu, não existia nenhum instrumento, nada. Só em 1957 que a União Soviética lançou o Sputnik 1. E daí novembro de 57, qual o acontecimento que ficou marcado ali na história? Em 61, em 69, em 1988, em 2013, em 2020. Então, eu quero que vocês continuem anotando informações a respeito das viagens espaciais ali por meio das didatas. Pode ser por anos, né? Os anos até os dias de hoje. Pesquisar um fato atual da astronomia, tá certo? Vou dar um tempinho para você copiar essa tarefa, tá certo? Já volto. Música 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 Então, conseguiram copiar a tarefa? Viram? Vocês entenderam o que é para fazer? Então, construir uma linha do tempo mostrando os principais acontecimentos relacionados às viagens espaciais. Desde a antiguidade, depois quando teve início, em 1957, até os dias de hoje. Isso você pode fazer com a ajuda dos seus familiares. Combinado assim? Mas vamos continuar falando sobre a ISS, a Estação Espacial Internacional. Vocês já pensaram assim? Como é viver lá dentro da Estação Espacial Internacional? Como que as pessoas comem lá? Vocês já pensaram? Como comer? Como dormir? Como que elas dormem? E como que elas fazem as suas necessidades fisiológicas? Será que elas fazem xixi, fazem cocô lá? E também, como é que elas tomam banho e fazem a higiene pessoal? Vamos então explorar um pouquinho a vida lá na ISS? Vejam aqui, olha só. Vou comentar algumas coisas e depois daí vocês vão assistir a mais um vídeo. Então, vamos lá. Olhem aqui, ó. A ISS, ela está a uma altura de 400 quilômetros da superfície da Terra, como eu já falei no vídeo também, não é? E a velocidade com que ela anda é 28 mil quilômetros por hora. Vocês já pensaram? É muito rápido. Ela completa quase 16 voltas por dia ao redor da Terra. Ela faz uma volta a cada 90 minutos, pensa, né? E é... O que é essa Estação Espacial Internacional? É um verdadeiro laboratório para observação do planeta Terra. Vocês viram no vídeo que ele falou que a ISS observa também as questões de queimadas, poluição, dos desmatamentos. Então, é um laboratório que fica observando o tempo todo o planeta Terra. Mas como que ela funciona, né? Vamos lá, ó. Ela possui laboratórios de pesquisas, cabines para dormir, um espaço para fazer atividades físicas. Os astronautas, as astronautas precisam se exercitar bastante lá dentro, né? Porque senão os ossos e músculos, eles podem atrofiar, não é? Também existe lá um porão que é usado para armazenar suprimentos, né? Na Estação Espacial, existem diferentes lugares para que os países possam ali estacionar as suas naves espaciais, né? Também tem uma área especial que vocês podem observar aqui nessa imagem, que são os painéis solares. Esses painéis é que recebem a luz do Sol e converte a radiação em energia para que a estação funcione, não é? E também, olha que bonita essa imagem, né? Ela funciona, a Estação Espacial, como uma base, que vocês viram no vídeo também, que pode ser um suporte para outras viagens. Então, ali seria como se fosse uma estação de onde outros voos sairão. Ali pode ser preparado outras viagens espaciais, né? Por exemplo, esse que estão preparando para Marte, por exemplo, não é? Então, eu trouxe um vídeo agora que vai mostrar de uma forma bem divertida, é bem legal, como que é dentro da ISS. Vamos assistir ao vídeo? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Nós somos o experimento. Nós somos o experimento. Nós somos o experimento. Nós somos o experimento. Já pensaram, vocês, a bordo da Estação Espacial Internacional? Então, aguardem as próximas aulas. Vocês viram como que eles comem? Como que eles se locomovem lá dentro? Eles brincam, não é? Deve ser uma vida muito divertida, além dos trabalhos todos que eles têm, não é? Então, vamos falar um pouquinho sobre alimentação, né? Vocês viram lá que hoje em dia a alimentação é quase igual a nossa aqui na Terra, né? Apesar da dificuldade por causa da microgravidade que faz os alimentos flutuarem lá, não é? Também, gente, os alimentos são, alguns já são empacotados, vocês viram, né? Ou cortados em pedaços pequenos para facilitar também a alimentação deles lá, não é? Também, vocês devem estar curiosos de saber como que é a higiene deles, não é? Higiene pessoal. O Marcos Pontes, num vídeo que ele tem, ele fala que lá o banho é uma atividade muito complicada, não é? Eles usam um tipo de lenço umedecido, né? Também existe, olha essa imagem ali, que bacana, não é? É um cilindro de plástico com uma mangueira especial que espirra água. E daí tem um sabonete especial e eles se secam usando uma espécie de aspirador, não é? Que bacana, e esse astronauta Jack Loosman, né, tomando banho lá a bordo da ISS. Uma outra curiosidade também que vocês devem estar se perguntando é sobre as necessidades fisiológicas, né? Como que os astronautas fazem xixi e cocô lá na ISS? Então, vejam bem, tem um buraco que é mais ou menos do tamanho de um prato. Vocês imaginem como se fosse uma patente. E lá os astronautas urinam e evacuam. Também, quando eles vão fazer caminhadas no espaço, eles usam uma espécie de fralda, como essa ali, que eles chamam de fraldão da NASA. Mas eu trouxe um vídeo pra vocês mostrando, né, como que os astronautas lá na ISS fazem xixi e cocô. Vamos assistir? Já parou pra pensar como os astronautas vão ao banheiro no espaço? Não pense que é fácil. Jerry Swain Jr. explica que Os astronautas se sentam aqui e estão num ambiente de gravidade zero. Essas privadas foram usadas inicialmente para treinar astronautas de ônibus espaciais, mas agora são usadas para treinar toda uma nova geração de astronautas. Jerry explica que para urinar, os astronautas têm que aprender a usar esta mangueira. A estrutura tem várias partes no final, assim, é fácil de adaptar, tanto para homens como para mulheres. E para o número 2, é preciso ter mira. Jerry explica que esta privada tem uma câmera no assento. Assim, os astronautas podem se ver enquanto estão sentados. Através desse circuito de TV interno. Felizmente, os banheiros só são necessários para voos de longa duração e na estação espacial. Para caminhadas espaciais e lançamentos na órbita terrestre baixa, os astronautas usam esse traje de alta absorção. É uma espécie de fralda. Vocês viram que interessante, hein? Existe até uma câmera naquela, na patente, né? Que eles podem olhar direitinho, né? Pela câmera onde que eles estão evacuando. Também vocês podem estar se perguntando, para onde vai esses dejetos, né? Esses dejetos são armazenados em sacos plásticos e depois são eliminados por naves de carga e que se queimam durante a entrada na atmosfera. Olha só, né? E vocês podem também se perguntar, como é que eles dormem lá? Viram um pedacinho no vídeo, né? Vamos assistir a um vídeo que mostra como eles dormem? Oi, eu sou o Chris Redfield, aqui a bordo da Estação Espacial Internacional. Longos dias, muito trabalho, exercício físico. Ao final dele, você está cansado. Mas como dormir no espaço? A fim de torná-lo confortável para os astronautas, originalmente, eles nos colocaram em um módulo de habitação, com estações de sono em torno dele. Temos estações de sono dentro do Nod 1, que está na parte da frente da estação, e no interior do módulo de serviço, que é a popa. Um total de seis quartos pequenos. O nosso posto de sono. O nosso quarto de dormir. E dentro de cada um é apenas um saco de dormir, amarrados a uma parede. Você pode pensar que é desconfortável não ter um colchão ou um travesseiro. Mas sem gravidade, claro, você não precisa de nada para segurá-lo. Você pode apenas relaxar completamente, e você não precisa mesmo de um travesseiro. É espaço, você não tem sequer manter sua cabeça erguida. Assim, você pode relaxar todos os músculos do seu corpo e seus braços flutuam na frente de você. Mas antes de eu dormir, eu tenho que colocar meu pijama. Eu volto já. Ótimo, eu estou nos meus super confortáveis pijamas completos russos. Bom, caso você tenha que se levantar no meio da noite, né? Bom, eu estou pronto para ir para a cama. Eu vou te mostrar onde eu vou dormir. Essa é a minha estação de dormir. Aqui é onde eu gasto até 8 horas todos os dias a bordo da estação especial. É realmente no chão. Mas uma vez que você está aqui dentro, você não precisa se preocupar. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Você sabe qual a diferença entre astronauta e astrônomo? Sabe? Você gostaria de conhecer um astronauta e um astrônomo? Você imagina... Como que você imagina que é um astrônomo? Porque astronauta nós já vimos, não é? E um astrônomo, como você imagina? Faça um desenho aí também. E outra coisa, se você fosse fazer uma entrevista com um astrônomo, o que você perguntaria a ele? E se você fizesse uma entrevista com um astronauta, o que você perguntaria a ele? Então, fica ali essa tarefa para vocês, tá certo? Entenderam qual é a tarefa? Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem aqui, tá certo? Tchau, tchau, tchau. Conseguiram copiar a tarefa? Então, pensem ali sobre astrônomo e astronauta. E se você pudesse fazer uma entrevista com eles, o que você perguntaria, tá certo? Entenderam a tarefa, gente? Pessoal, então, por hoje, é só. Estamos chegando ao final da nossa aula. Você gostou? Eu adorei essa aula. Quantas coisas legais que nós aprendemos sobre astronautica, né? E astronomia. Muito legal. Na próxima aula, nós vamos continuar trazendo mais ciências para você. Então, por hoje é só. Fiquem bem. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau.